É o Malfurion e os cenários. Hummm, da hora. O líder dos droids é o Malfurion, né, na verdade. O D.K. foi o... O V.A.R. Não, foi... Eu não lembro quem foi. O V.A.R. Que é o Lidl. Ah, os D.K. são liderados pelo J.S. Kinga. Mas ele não é o Malfurion, não é o Malfurion. Vamos lutar a você assim que eu puder. Estou fora de alcance. Você meio que vira depois o fadão dessa face. Você meio que vira o líder, né. Mas... Preciso chegar mais perto. Cada um tem... Eu não sabia não, mano. Eu achei que era... É porque, tipo, desde que eu voltei a jogar, eu só joguei de Warrior, né. No level 110. Aí só ele que eu consegui ir no salão de classe. Não, cada um. Da hora. Não, isso é da hora demais. Pô, seria até ilógico não ser assim, tá ligado? Pô, o que o Odin, Deus Guerreiro, tá fazendo com os droidas? Tá fazendo com os preixos? Os monges? É, o que eu não entendo é, tipo, por que que o Odin é o Deus Guerreiro, tá ligado? Ele é... Ah, cara, é porque é baseado no teus de Nórdica, né, então. Ah, então, mãe, ele não é guerreiro na Nórdica. Ele é um cara que fica sentado lá no trono e... Ele é meio que da visão, tá ligado? De prever futuro, essas coisas. É, mas quem é que abençoa eles em batalha, essas paradas, é o Odin. É tanto aquele que tá o Malfúria. Não, é, o Malfúria e os cenários. Tinha a Lady Sarah, mas, infelizmente, né. E será que ela está viva ainda? Morreu. Cara, BH é forte, véi. Da hora. Ah, mano, é da hora. Tipo, eu gosto de jogar com várias classes ao mesmo tempo. O ruim é que eu não tenho tempo pra ficar fazendo tudo que tem que fazer. Tem que matar esse maluco aqui. O da hora é que ele tem muita mobilidade, velho. Eu gosto de personagens que tem mobilidade. Como é que você joga de guerreiro? O guerreiro tem, ué. É uma pedra. Que pedra, véi. Que isso? O guerreiro é salto heróico e investido. Dá pra dar duas investidas. Não tem mais nada. É uma pedra que anda. Nada, guerreiro é muito móvel. Muito bom. É, pega um monge, pega um DH, pega um druida. Ah, o monge tem aquele dash espiritual dele lá. O druida, ele vira feral. Cada um tem a sua, na verdade, né. Ah, véi, mas o guerreiro é uma pedra pequena. Guerreiro é top, véi. Pode, pode pagar. Prefiro o DK, véi, que o guerreiro. O DK tem aquele passinho que ele fica duro lá e meio que levitando pra andar rápido, né? É, mano, essa aqui é a linha. O DK é outra pedra que anda. É outra, aquele lá também. Aquele lá eu concordo. Mano. Aqui tem um mapa de... mapa de patrulha. É, aí você vai escolher... Sério? Preciso chegar mais perto. Tomarei todas as almas deste mundo ridículo. Você escolheu qual? É, eu já tô no meio de azul, né, tá ligado? Eu tô... É, o que vocês podem fazer é escolher o mapa e começar do zero. É, o que eu tinha falado, pra gente pegar o mapa e começar os três. Se você quiser, Rully, a gente espera você e vai todo mundo pra onde que você queria. Vauxará, né? É, eu gosto de Vauxará porque ele é um mapa relativamente pequeno, assim, pra fazer as quests. E é rápido, tá ligado? É, eu tô fazendo o negócio aqui o mais rápido que eu consigo, mano. Escolhi Vauxará. Escolhi Vauxará. Escolhi Vauxará, né? Preciso chegar mais perto. Estou fora de alcance Preciso chegar mais perto Está longe demais Não posso atacar esse algo Renascerei Demorou Aí peguei o primeiro artefato Lâminas de guerra Aldrak Feia que doi Então você já liberou o salão de costas Você está pegando a arma que é fato É porque eu não fui lá ainda não Vou ver se eu vou lá agora para ver qual que é a ideia Eu acho que vocês podem liberar Vou ver aqui Bom, geralmente você pega a missão da arma que é fato dentro do salão de classe Lembre-se Nada é mais importante do que você vai curtir a vista Vamos lá É para dar um jump aqui? É, você tem que planar A ilhazinha ali Isso, exatamente Ah, a ilhazinha dele aqui O salão de classe deles vai ser aqui então? Sim Que fera cara Muito foda isso É, na verdade Vai ser um portal Vai ser um portal Pronto Pronto, fiz o portal E aí está Belo trabalho Como sempre Somos tudo o que se posta entre a legião e a aniquilação Eu preferiria primeiro te matar e depois olhar para você Que lidarem O portal está aberto Ao martelo, ouviu? Até mais vezes É, agora eu acho que está no caminho aqui Bom, como você aparentemente já está... É, a gente está fazendo a quest dentro do salão aqui Um caminhado, né? Eu vou... Eu vou voando para Valkyrie Porque você já pega o negócio para lá Tá Fazendo uma quest aqui dentro do... Do portal Eu não, você vai... Vou dar um pra aqui E... 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 Acho aqui Vamos... Acho aqui Nossa missão ainda não está comprida Ah, tem este peladinho Enquanto isso... Ah... Muito bem Como é que é? Isso Que? A Glória ao Lidari Somos tudo o que se posta entre a legião A legião cairá pelas nossas mãos Nós sobrevivemos. Desejo paz para... Ah, claro! Por aqui! Os reforços da legião chegaram logo depois que você partiu para o Templo Negro e destruíram o portal atrás de você. Ah, foi uma batalha magnífica! Logo depois da batalha, descobrimos uma forja na presença antiga usada para criar muitas das armas mais poderosas da legião. Você precisa de quê? Até logo! Meçam se são idiotas! Mostrem respeito ao... Hummm... Começou! Agora começa a jornada a poupar arma que nem um doido. Deixa eu ver as aparências de arma que tem aqui. Deve ter umas bem loucas. Olha, rapaz! A segunda já é bonitona! Eu acho que agora é quest para eu escolher o mapa que eu vou upar. em Valchará, né? Que vocês estão... A luz! Precisamos lembrar da luz! O sofrimento pelo qual a Ateroth está passando é maior do que pensávamos a princípio. Senão de que eles possam ver os seus próprios olhos. E aí? Bom... Eu entrei num outro... Num... Outro portal aqui agora, mas ele não deu para escolher Valchará ainda não. Não... Não... Eu acho que você tem que liberar o negócio de... Um mapa. Ah... É... Fazer assim assim. Mas é tipo... Ele vai só te... Apresentar os negócios... Nessa brincadeirinha eu estou quase level 101 já. Fazendo as quest. Fazendo as questões. Uhul! Somos tudo o que se posta entre a Legião e a Aniklazer. Eu sou... Eu não estou onde posso. Ah, aqui tem andar de cima e andar de baixo. Eu odeio coisa que é dois andares assim. Eu sacrifiquei tudo. Do que você abriu mão? Agora podemos usar o martelo, viu? Para planejar o nosso ataque à Legião. Ah, sim. Agora... Valchará, né? Valchará. Sei lá como fala. Valchará. Aceitei. Demorou. Estou dando TP aí no rolê. Estou dando TP aí no rolê. Estou dando TP aí no rolê. É, peraí. É, peraí. Eu invitar vocês. Partiu. É, eu estou quase. Quase conseguindo. Ah, vou invitar vocês. Eu acho que estou ouvindo o nome THC. É porque eu criei ele quando estava fazendo o vídeo para o YouTube. Fala com o Radgar. Cara, o nome do Kardgar é o mais estranho, velho. Eles só tiraram o Kardgar. É, então. Em inglês é Kardgar. Hum. Aí botaram com H. Só tiraram... Não, só tiraram o Kardgar. Tipo... Qual a diferença? É, né? Vai saber. Estou indo para sair também. O brother aí é o mais privilegiado. Ele está para dentro do salão de classe dele. Quem? O... Esqueci o nome dele. O Pedro? É. Vou comentar um pouquinho a voz. O salão de classe dos druidas é igual charada. Hum... Ah, filé? Pronto. Estou chegando, guys! Estou che... Oh, Maui. Estou voando. Antigamente você passava voando por cima das coisas. Você ia liberando os cenários aqui. Eu vi o vídeo como você fez esse... Esse... Hunter aí. Só se... Deixa o like. É. Se tiver... Só se tiver voando... Você voando. Ah, não. Mas antigamente você voando na montaria você já ia liberando. Então. Na sua montaria, sim. Não. Na... Não. Na minha não. Aqui... É o Fly, tá ligado? Do Fly. Não, na do Fly. E... E aí, mano? Tô aqui. Tô aqui. Pode chegar. É. Chega mais. Ó o Malfurion aqui, bolado. É só falar com ele e... Seguir. Seguir não. Eu já... Já peguei a missão com ele. Eu vou lá pro lugar ali. Tô bom. É bom que assim a gente vai fazendo as quests pegando reputação que nem louco aqui. Um DH e vão maluco pulando aqui. É só falar com ele e falar que tá pronto. Sim, sim. Mas tô esperando. Tá todo mundo pronto? Você já tá aqui? Tá, aham. A natureza está do seu lado. Meio que sobe mesmo. Meio que sobe mesmo. Meio que sobe mesmo. Cada passo nessa floresta... Partiu. Pois... Isso é uma coisa que eu odeio quando eu te dou isso. Uhum. Cê... Entra em atrás pelas formas assim. Pra gente entender alguma coisa. Nego fica subindo em você. Eu desfaço da forma. Nego fica subindo em você. Foda. Sacanagem. Ei, eu faço isso. Aí quando eu vejo alguém lá de druid aí. Nocê. Vou lá. Eu pego o suco. E vou de caramba. E eu não deixo não. Mano, seu burro de carro. Caralho. Pegue só uma tarinha. Olha os cenários. Cenários da hora esse bichão aqui também. Estava no sonho. Mas não consegue despertar. Não podemos perturbá-lo. Que corrupção é essa? Certo. Nós... Nós não sabemos. Acabou de aparecer. Não temos peças. Não posso atacar isso. Não posso atacar isso. Não posso atacar esse algo. Em que posso ajudar? Que os ventos sobrem ao seu favor. Bora. Dá pra levar um. Leva o malucão aí. Eu vou a pé. Cadê? Ele não tá aqui. Ah, você já entregou a quest? Não sei. Eu já... Ele não tá aqui. O bom é que é rapidinho. Já chega nos lugares aqui, ó. Do ladinho. Eu só acho que ele devia abrir... Quando ele pula com a montaria, ele devia abrir a asa e planar com a montaria, hein. Tem demais, né? Hum... Bom, peguei as quests. O que vocês querem fazer primeiro? Tem três missões. É... Eu... Posso fazer... A... Debaixo aqui primeiro. Então vamos. Daqui. Tem um elite aqui já pra nem matar, ó. Não, na verdade é o... É um baú? Ou é o elite dessa porra? Vai cara aí, era o elite. É um baú com surpresa. É. Eu tô longe por aí, tô voltando. Preciso de um alto. Preciso chegar mais perto. Hum... 70 recursos de ordem. Já tá... Já começamos. Tem outra quest pra pegar aqui também. É, então. Por quê? Por isso que eu gosto de fazer aqui em baixo. Porque... Aqui tem uma quest. Aqui, ó. Olha aí, tá. Tem essas... Tem duas quest aqui. Duas ou três. Dança espinhosa. E tem... E tem... São bônus aqui. Vamos matar os bichos tudo. Não. Isso aí. Tá. Vamos matar os bichinhos. E vai. No. 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 DK não, DH é foda mesmo Você mata, você só vê as vidinhas subindo Quando você vai fazendo as paradas Caraca, o regen dele é muito altinho Olha isso, eu uso a skill 194k de curas, já? É bem roubado Caralho, velho, é muita cura, mano Nossa, se eu pegar 110 com esse bicho aqui Vai ser foda, hein Não vou saber o que eu vou jogar É o que eu falei, acho que alguém vai trotar aí Um guerreiro por um DH É então, mas o bom do guerreiro é que ele já tem Já tá 900 e cacetado, né Você tem que fupar tudo de novo Pegar eleve muito rápido Ainda mais que você já liberou Argus É Mas quando você libera Argus com um Já pode ir com todos? Ah, ótimo O Peralta tá aqui apanhando igual É, apanhando pra caramba Ah, jogar de tanque pra fazer quest é melhor coisa, velho Na moral Ah, obrigado Puta, gostoso demais, velho Ainda mais quando você tá em grupo, assim, aí, anima Estou fora de alcance Esses roquinhos do monge vão ficar legal Eu não sei porquê, mas eu não gosto muito da raça humana Eu também não curto, não Cara, pra mim É Primeiro que ela tem 2% Dos atributos secundários Já começa por aí Segundo, ela ganha 10% de reputação Qualquer coisa que ela faz Ela ganha 10% de reputação Então, ela é muito boa E, tipo, o primeiro que eu fiz O primeiro que eu fiz Personagem, assim, do jogo mesmo Foi humano porque Meu Meu ex-sogro, né Aí ele chegou Ei, passa aí, passa humano Passa humano Aí eu fiz Aí tu tem um mago 96 Ah, pode crer Não, tipo assim Eu gosto de humano Justamente por isso que eu falei Cara, você tem 2% a mais Você já tem, naturalmente 2% a mais Nos atributos secundários Você tem Você tem uma passiva de Como é que fala? Deixa eu lembrar aqui Deixa eu ler aqui Porque eu não vou lembrar aqui É, remoção de stun E outros efeitos negativos Você tem 10% de Bônus de reputação Então, cara Está longe demais É bem melhor, né Facilita o jogo É mortador A vozinha dos bichinhos da hora Ó, tem mais uma quest aqui, ué Então É uma aqui pra entregar aqui embaixo Do ovinho de Já pegou os ovos? Só falta um Só falta um Espera aí Eu peguei essa daí Dos ovos Não Eu também peguei dos ovos Mas eu já completei Vocês não pegam os potes Pego, mas eu não completei não Caraca, mas não dropa os ovos Aí eu não posso fazer nada Tem que matar os bichos Aqui, ó Os ovos Na real É o ovador Acho que não Aqui, achei Está longe demais Estou pós de alcance Você não vai levar nossos dragões Falta dois Acho que eu acabei tudo Já Aqui Foi Não tem um alvo Preciso chegar mais perto Preciso de um alvo Oxê Está longe demais Não posso atacar esse alvo Foi Acho que eu acabei Falta um Já acabei Já Você não vai levar nossos dragões Tem que ser o que voa mesmo Foi É o que eu falei Preciso chegar mais perto Acabou Entregar ali Ah, aqui do lado mesmo Você não vai levar nossos dragões Você não vai levar nossos dragões Que a paz te acompanhe Vai em paz Boa Vocês não tem uma para entregar aqui Aqui do lado Espera Tem que ter uma velocidade de voo Minha velocidade de andar Está quase uma merda É o que eu vou levar Lento de novo Que é o Arc Dragr of Clown Boa Aí já tem outra aqui embaixo Bonita né cara Ela é mais Ela é mais bonita Que aquela montaria Que quando você comprou O pacote completo do Legion Não Bonita Eu não diria Ah não É estilosa cara Tem uns efeitos de luz Eu achei Eu achei Essa daí Mata Não Eu gosto dela Porque ela é Ela é simples Tipo assim Ela é pequena Não gosto de montar Que é muito grande Tá ligado Tipo assim Você consegue se mover Bem com ela É Aquele Gronidio lá Eu sofro Para andar com aquela porra Não Eu não gosto Eu tenho montaria grande Mas eu não uso Esse é um dos motivos De eu gostar Dessa montaria De suramar Aqui Não pode falar Não Ela é Muito parecida Quando Do Assim Ou a formato dela E ela é simples De andar Ela é como se fosse Um cavalo Uma parada Assim Ela parece A montaria Dos night elves Gente Eu não sei se foi Eu tô fazendo Eu vim entregar uma aqui Vocês não fazem as quests Tudo primeiro Para depois Entregar não Então O problema É que eu achei Que ia Liberar outra Não Agora tem que entrar Na caverna É não Tem que matar O ducho Aqui Eu tô Tá Não sei Se eu tô pegando Não tem um alvo Peguei aqui Já tem uns bagulhetinhos Que dá poder de artefato 75 25 De poder de artefato É Poder de artefato Agora é Bullshit É Pois a primeira Você já pega Bilhões Agora vocês vão ter Que fazer Matar o bicho Que eu acabei de matar Eu acho Eu tava junto Contigo Eu acho É Eu tô Eu tô do seu lado Não tô Tá Agora tá Agora sim Tem alguém pra cá Eu gosto Essa daqui Também Justamente por isso Ela voa E é Style Essa sim É bonita Essa sim Eu acho Primeira vez Que eu fiz Essa Quest aqui Eu apanhei Pra chá Viu Ó Ursão Que louco Mano Agora ele vai Fazer Ele ficar Matando Os bichos Ali Já tô 670 Está longe Um pouco Já dá Pra fazer Dê Estou Fora De alcance Se não posso Dobrar Sua Mente Vou Atreventar Seu Corpo Seu Dane Há Desse Esse BH É Style Né Cara Gostei Roubaro H7 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 Preciso Chegar Mais Perto Está Longe Demais Como é que Esses Soquinhos Do mod Que Também Só Rundo O Monge É bom Mano E a montaria Do Que ganha No Comprar Nesse Com No celular É Parecido Com isso Aqui Né Parecido Com isso Aqui Que o que É Esse Bichinho Que a gente Acabou De matar Isso Exatamente É É É É Esse Bicho Eu nem Peguei Essa Porra Não 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 É Feio Demais Você Tem Né Rully Eu Tenho Essa Aqui Não Dá Para Você Montar Aqui Você Pegou A edição De Colocionador Peguei Em Dez Vezes Mas Peguei Chamou Atenção Montaria Feito Caramba É bom Que ganhou Algumas Coisinhas Em Outros Jogos Né GG Guys Eu só queria ter uma forma de animar alguma coisa pra eu poder correr mais rápido Também Ah Você quis ser mais rápido do que o DHE É É mais nada É que no DPS ele tem uma skill que ele Que ele Dá dash Né É a mesma É o pulo É o pulo É o pulo Eu abrirei caminho para você Mas tome cuidado Sinto magia poderosa lá embaixo Aí você ia colocar Bagulhos e tipo Ele falou Não Deixa o live É Isso mesmo Bagulhos sinistros É porque eu tava assistindo Stranget Things Tava terminando de assistir a segunda temporada Nossa Nossa Até um Desanimo de lembrar de cima Ah Foi legal Eu tô assistindo aquela Dos irmãos Bennett Como é que chama? Mind Ramp Mind Ramp Hunters Não Eu tô querendo assistir essa Não tem um alvo 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 Oi Eu vou te mostrar aqui A monta ali que eu prefiro ao invés da do DH Tá Vou pegar ali fora É exatamente a mesma Mas eu prefiro essa do que a do DH É exatamente a mesma monta ali Só que eu acho que ela é mais legal Da hora, mano Como você conseguiu essa? Rapaz Nem lembro Umas boas horas aí de jogo Ela só não voa Mas ia dar legal pro cacete É o mesmo modelo Eu irei em busca de cenários em breve Obrigada pela ajuda Bonita pra caramba, velho Eu acho que ela não voa Acho que pai Aí eu uso a do Suramar Que voa Você conseguiu essa daqui no restão, hein? Sim É só vencer na arena Ou três jogos na arena Como você Ela é bem de boa Mas ela é bonita, cara Eu acho ela bem bonita Nossa, só que bicho fez Tem Horrível, né? Pagar mais só por isso Por causa dessa bosta aqui Ah Eu acho muito style Nossa, aqui embaixo também Oh shit É, não As duas são embaixo aqui Aqui vai ter mais uma Quest bônus aqui Aqui vai ter mais uma Não posso atacar esse álcool Não posso atacar esse álcool Obrigado, viajante Obrigado, viajante Obrigado, viajante O negócio foi pensado ainda É sim Tem Não posso atacar isso Estou forte ao gâncer É É Estou forte ao gâncer Estou forte ao gâncer É Estou forte ao gâncer Apesar de eu respeitar foda-mente o trabalho de dublagem que eles tem e tudo mais, eu prefiro jogar em inglês. Porque qualquer coisa que você vai procurar do jogo é em inglês, então se você não tá habituado com os termos em inglês... É, exatamente, é isso que eu me fodo quando vou fazer as coisas. É da hora de jogar Overwatch em inglês, eu curto pra caralho, eu acho louco. Ótimo. Você joga ou Júnior? Tá, tá, tá. Pô, a gente podia jogar em, fazer as quests do evento lá. Não diria que eu jogo, eu jogo de vez em quando. Está longe demais. Mas eu acho legal. Um jogo divertido. Sim. Eu não sabia nem que tava tendo quests. Não sabia nem que tava tendo eventos lá. É o evento de Natal. Tem um negócio aqui, aqui embaixo. Ah, já mataram. É, eu tô esperando a bicha aqui nascer. Não, e dentro. Preciso chegar mais perto. Ah e do Darth. Darth Siglas… Que cinza. Não possui para atacar esse algo. Ah. Nossa meu amigo. Eu acho que é uma mulher Não sei É uma arpia Nossa senhora Quando ele vira esse demonhão aqui Fica muito louco O outro tá passeando pelos mapas É que eu fiquei preso ali Não tenho habilidade que vocês virem fazer quest Faz pouco tempo que você começou a jogar Olha, eu joguei há uns 3 meses Certo Só que eu fui carregado Ah, entendi Caramba, eu não sei subir aí Por onde vai? Onde? Aí eu fui carregado Aí depois eu não aprendi direito a jogar Agora que eu tô pegando Ou é o seguinte Tem que pegar e jogar Like a boss Infinitamente Que aí Dois palitos Você tá manjando Uma hora Uma hora Eu não sei pra ir Você tem que dar a volta Achar um morrinho Pra você subir Vai pra sua esquerda Eu tô agrando tudo aqui Sai agrando Mas corre Deixa eu ver se eu consigo te ajudar Já tô conseguindo Ah, é por aí mesmo Geralmente quando você não consegue achar o caminho assim O jogo te faz dar uma volta gigante Isso quando você não chega em umas montanhas Cara, que o objetivo é atrás da montanha Ou em cima dela É uma bosta É, eu já fiquei assim Aí é uma merda Tô indo pro da direita lá Mano, a glaive podia ser mais bonita hein Não achei tão bonita não Eu protejo a natureza É Seja rápido Nossa Que comece o cenário Não posso atacar esse alvo Preciso de um alvo Estou fora de alcance Preciso chegar mais perto Não posso atacar isso Está longe demais Estou fora de alcance Estou fora de alcance Preciso chegar mais perto Esse pulo Esse pulo dele é bom Cara Você poder dar dois ainda Que delícia Não posso atacar esse alvo Não posso atacar esse alvo Não posso atacar isso Não posso atacar esse alvo Oh yes Boa Eu já estou meio level Para mim você está rolando Temos que proteger o vale. Vá depressa. Me procure quando o Cagraxis estiver morto. Eu sinto uma presença ainda mais sombria aqui. Vem em cima. É, eu devo quando fosse bem. Não montaria um bicho que me ataca. É, ali eu que não sei subir. Ah, sei sim. É aqui. É aqui de trás. Agrobond. Ah, sério? O que é esse bicho? Estou forte ao câncer. Está longe demais. Você tem que me tirar dessa jaula. Você não imagina o perigo que estamos correndo. As trevas. Boa. Eu vou terminar essa sequência aqui dos meus sonhos. Eu vou dar uma saída. Beleza. Agora que já preciso chegar mais perto. Eu também vou sair. Vou precisar. Vou assistir Star Wars. Oh, yeah. Aí sim, hein, mano. Os caras estão falando que o filme está zica. Cara, o filme está foda. Está muito foda. Está muito bom, cara. Minha mãe foi assistir com o namorado dela. Eu nem fui, não. Fiquei em casa. Ela perdeu. Não está foda. Não, é. Quando eu sair no cinema da cidade aqui, eu vou. Nossa, onde que é essa peluga? É aqui. Estou na cara. Não sei como errar. Tem uma galinha de fogo na frente. Isso é o Anzu de fogo, é? Tipo o Anzu, né? Não, isso aqui é lá de Firelands. Ah, é aquela Fênix, né? É, ia ser a terrestre, no caso. Não é a voadora. Da hora. Tem que começar a farmar essas coisas aí também. Firelands dá pra solar, né? Tranquilo com o guerreiro. Easy pace. Cara, dá pra você solar com esse DH. Entendi. Firelands é cataclisma, cara. Três expansões atrás. Vai postar no YouTube. Então, cara. Só vai. Vou fazer. Boa sorte. Boa sorte nos drops. Boa, boa sorte. Vou fazer com o guerreiro hoje à noite pra pegar uns drops, então. Vai postar no YouTube. Oi? Se você fizer praticamente um monte, né? Não entendi, velho. Vai postar no YouTube depois que vamos fazer. Pegando aí as... Vou postar no YouTube amanhã. Provavelmente vai ser o vídeo de amanhã esse. Boa sorte. Muita boa sorte. Vai dar bom. Não. O único... O cara mais chato de matar de Firelands há é aquele um que tem os cachorros. É o mais de boa? Mais chato. Não, é o mais de boa. Capaz. Cara, não tem dificuldade de Firelands, cara. É hitkill em qualquer coisa. Não, mas... Tipo, ele era chato, entendeu? Não, sim. Na época, sim. Caramba, eu não peguei a missão. Ai. Ah, aí é foda. Tá bom, hein? Pegar isso daqui, vou... Bele. Aí, tô bem. Tô basicamente da história que eu acordei o pano escutado. Tá bom, hein? Quando vocês for o passo, vocês me chamam. Que a gente continua... Togethers. Pronto, então vamos fazer assim. A gente para. Quando a gente para, a gente... Já vai junto de novo. Mais tarde, eu... Eu não sei se eu vou conseguir prometer isso daí, não. Mas... Mais tarde eu devo jogar, tá ligado? Porque... Até porque esse... É... No jogo, não tem um horário muito certo para jogar, né? Então... É, eu também não tenho muito esse horário, não. Então, por isso que eu falei, velho. Se tiver online, a gente faz. Até porque o level é escalonado. Então, tipo assim... Não tem problema, né? Para fazer DG e tudo mais. Eu vou parar aqui com a Isera aqui. Bele. Que ela vai ser dominadinha. Eu também acho que eu vou até fechar a live. Dar aquela parada. Tomar um cafezão. Que já são quatro horas. Senhor. Jogar um Overwatch para pegar umas skins. E é isso aí. Eu vou dar uma... Mais tarde. Mais a noite é mais tarde, né? Demorou, Manos. É só chamar. Estamos diante de um grande perigo. Falou, gente. Abraço. Abraço.